Fala meus queridos bigolandos, tudo certinho com vocês? Olha só o que a gente acabou de receber em casa, o Combo Cuidados, tá? Uma parceria da Doc G com a família Surf Dog. E eu vou explicar pra você sobre cada um desses produtos aqui e também porque é importante você ter esses produtos nos cuidados do seu pet, seja dentro de casa ou apartamento. E também pra aqueles cães mais aventureiros que gostam de praia, serra, trilha, passear, ou seja, tem muita coisa legal aqui. Chegou agora? Já capricha no like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Vamos conhecer o Combo? Bora lá! Então, galerinha, olha só. Muito legal. Primeiro, muito bacana essa coleção. Você pode comprar ele pela internet, né? Ele vem com esses cardzinhos assim da família. A Bebi, a gente até fez vídeo lá no TikTok da Bebi. A Bebi se apaixonou pela muqueca. A muqueca tá aqui. Não, a muquequinha. É a muqueca, né? É tua amiga. É, tem vídeo das duas brincando. O que que vem nesse combo, gente? Bom, aqui então estão todos os produtos que vem no combo. Eu vou falar um pouquinho sobre eles, tá? Principalmente, vamos começar por esses dois aqui. Que eu tenho um condicionador sólido, tá? E eu tenho um shampoo sólido. Se vocês não conhecem, tá? É sim, é um shampoo e um condicionador por serem em formatos de sabonete, né? Então eles são... Ó, Bebi. Cheira. São desse formato aqui. Detalhe que o produto é de embalagem biodegradável e vegano, gente. Olha só. Que delícia isso aqui. Então, obviamente, com o cachorro úmido na hora do banho, você aplica isso aqui primeiro, né? O shampoo, depois o condicionador. É aquele banhozinho normal que você pode dar em casa, no seu chuveiro aí, no final de semana e tudo isso, tá? Então, são produtos realmente assim, ó, de primeira linha. Estão elaborados junto com veterinários. Até tem aqui, ó, pelos limpos e cheirosos, pelos brilhantes e hidratados, tá? Brilho e maciez e limpeza profunda. É de uso veterinário. Então, não é qualquer shampoo que a gente compra aí, qualquer condicionador que a gente compra no mercado, tá? É bastante elaborado. Vou deixar esses dois aqui. Outro ponto muito interessante, cães que vão passear quando tem sol, né? Quando tem bastante sol, quem é que gosta de passear? Você, né? Gosta no sol. A gente sabe que existem horários certos para os passeios, principalmente por causa das patinhas deles. Então, o que a gente utiliza? Um protetor solar, tá? Esse aqui é o protetor solar do Bono, ó. Olha aí, ó. Deixa eu trazer aqui, ó. Como é que a gente aplica isso? A gente pega e passa em cima, nessa região aqui do focinho deles, tá? Tem vídeos também lá no TikTok, no perfil da família Soifdog, aplicando isso aqui. Gente, é muito importante. Principalmente porque a gente sabe que o sol e essas altas temperaturas de calor, elas influenciam, além das almofadinhas ali, das patinhas quando eles estão caminhando, também os raios de sol no focinho deles e em toda a estrutura do cachorro. Não é porque o cachorro tem pelo que ele não vai se queimar no sol, tá? Você quer ajudar a explicar. É isso? Tá bom. Então tá bom. Esse aqui já foi. Vamos falar agora um pouquinho desse aqui, então. Que esse aqui é chique. Esse aqui é pra bebê, né? Porque o Beijoca não é muito fã, né? Ei, 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 ei. Não, 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 não. Não, aí, né? Loção hidratante, né? A bebê, pra ficar sempre cheirosinha, lindinha, bonitinha, que nem uma princesa. Tem uma loçãozinha hidratante. Gente, olha só. Coloca uma pequena quantidade do creme sobre a mão e espalhe uniformemente sobre as patas, cotovelos, orelhas ou barriga do pet até completa a absorção. Então aplica aqui, passa orelhinhas, patinhas e barriguinha. Sempre cuidado, né, gente? Quando a gente tá falando de produtos assim, pra não estar em áreas onde é que o cão possa lamber, né? O cão possa, de certa forma, ingerir isso. Aqui nós temos também uma Delcolônia. Então, uma colônia fácil pra aplicação. Então você só tira aqui um spray. Pós-banho, vai sair com o pet, não tomou banho, aplica um pouquinho da colônia. Ou então, pra mim, vou dizer pra vocês que o que eu mais curti mesmo são esses dois aqui. A gente é muito apto a isso. Já mostrei pra vocês. É o banho a seco e a colônia. Acho que isso aqui é um casamento perfeito, tá? E a colônia... Ó, bebê, a colônia é da muqueca, ó. É a colônia é da muqueca. E o banho a seco do Ivan e do Bono. Então, é uma espuminha. Você aplica aqui, pode aplicar no cão, massagear o cão, passar, fazer a escovação do pelo e depois aplicar a colônia também. Lembrando que a gente já fez vídeos sobre isso no canal. O banho a seco, ele não substitui o banho normal, né? Mas os cães não necessitam de banho toda semana, todos os dias, assim como a gente. Como você sempre vem aqui no canal perguntando, a gente costuma dar a cada 25 dias banho nessas ferinhas aqui. E a gente supre também com esses produtos, tá, gente? A linha é muito completa, tá? Realmente é uma linha com cuidados, que tem loção hidratante. Tem protetor solar, tem shampoo, tem condicionador. E assim, vocês podem ver, assim, esses produtos, de certa forma, pequenininhos, assim, ó. Essa embalagem, a gente tá falando aqui de seis produtos, mas isso dura. Dura muito, tá? Dura bastante. Ah, e também o combo veio com um chaveirinho que a gente adorou, né? Vamos botar na chave, além dos cardzinhos da família. Que, com certeza, vão decorar o nosso espaço criativo. Mas e aí, comenta pra mim. Seu cachorro usa loção hidratante, seu cachorro toma banho a seco. Como é que você faz pro banho? Você só leva no pet? Comenta aqui embaixo. E conheci esse combo aqui em parceria da Doc G com a família Surf Dog, que é o Família Surf Box. Tá, gente? Comenta aqui embaixo. E se quiser saber mais informações também, comenta aqui que a gente tem o maior prazer em responder pra vocês. Gostou do vídeo? Caprichando o like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Beijão pra todo mundo. Até mais. Gostou? Gostou? Ah, gostou.